Fala, fala galerinha! E aí, pessoal! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário E hoje a gente trouxe pra vocês o quê? Um book on haul e sorteio A gente chegou a o quê? Gente, 100! 100! 100! Vídeos! 100! Oh my God! Gente, quem diria que a gente chegaria aqui? Só posta 1, posta 2, de repente posta 100! Fiz de canal! Foi rápido! É um filho que nasce! Então a gente chegou aos 100 vídeos! E não tem medo do que comemorar com o quê? Com sorteio, né gente? Que coisa maravilhosa, gente! Pra isso a gente fez o quê? A gente pegou livros que a gente tinha na nossa estante Que a gente olhava e dizia, não sei se vou te ler Nossa, li esse livro é muito bom, as outras pessoas merecem ler E a gente ainda devia juntar todos eles pra fazer um sorteio E como é que vai funcionar esse sorteio, Norberto? E como é que vai funcionar, Carol? Vai funcionar dessa seguinte maneira! A gente vai colocar aqui embaixo, no box de descrição, um link com o formulário que vocês vão ter que preencher Pra participar do sorteio, como requisito, e além disso vocês devem estar inscritos no nosso canal Pra gente, né, ter noção de quem tá participando e de quem tá acompanhando a gente A gente não vai fazer, ah, precisa seguir no Twitter, não precisa, assim, quem quiser seguir segue Mas, seu porém, a gente vai fazer esse sorteio quando a gente chegar em 3 mil inscritos Ou seja, se você compartilhar, mais rápido vai chegar o sorteio, né? Sim, e vai ser maravilhoso, mais rápido Vai ser ótimo Vamos formar juntas Vamos falar os livros agora, que é o que interessa, não é mesmo? Vamos lá Primeiro livro que a gente vai mostrar aqui, ó, Clube da Luta Detalhe, esse livro aqui vão ser sorteados dois exemplares, o meu e o de Norbe Inclusive, já vou deixar um detalhe que todos os meus livros, eles têm meu nome Mas aí eu posso desconsiderar um pouquinho Proxeira, é bom que você fica com aquela lembrança, né? É uma coisa particular É, exatamente Da mesma maneira, vão ser dois exemplares de As Gêmeas do Gelo Que foi considerado um dos melhores livros de 2015 Lembrando que os meus livros também têm meu nome, alguns deles Então, né, vamos ficar juntinho aí, pra sempre Próximo livro vai ser fama de Tilly Bacchal Inquebrado, de Cami Garcia, o primeiro livro da série A Legião O Substituto, de David Nichols Os Sete Crimes de Roma, de Guilhome Prevost Caçadora de Tempestades, de Jennifer Bosworth E por último, anota com L físico aqui, mas eu vou deixar a capinha aqui Nunca vai embora de Chico Matuso Então, como vocês puderam perceber e contar A gente vai sortear dez livros maravilhosos Pra os nossos inscritos mais maravilhosos ainda Pra que todo mundo tenha mais chance de participar, né? Ou seja, totalizando serão dez ganhadores diferentes para os dez livros Então é isso aí, pessoal Não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos Pra que a gente possa fazer esse sorteio E pra ajudar a gente, né, a chegar à nossa meta o mais rápido possível É claro Deixa o seu like Não esqueça de ver o formulário de inscrição aqui no box de descrição Seguir a gente em todas as redes sociais Se inscrever no canal se ainda não for inscrito E acompanhar a gente no que vem por aí Valeu! Valeu! Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou Sal Eu sou Norberto E esse é mais um Elefante Literário E hoje a gente veio trazer pra vocês o quê? Um... A gente vai trazer o quê? Um anhal É um anhal e sorteio? E um sorteio O quê? Um anhal e sorteio O quê? O quê? Tá fazendo? É Tá Então cuidem